Olá, seja muito bem-vindo. Claudio Silveira aqui da equipe Mestre dos Carrinhos. Neste vídeo tutorial eu vou mostrar para você como você vai acessar as suas videoaulas e baixar os seus e-books do curso Mestre dos Carrinhos 4.0. Bom, depois que você adquire o curso Mestre dos Carrinhos, você vai receber no seu e-mail uma senha da Hotmart, onde você vai acessar as suas videoaulas e poder, então, baixar os seus e-books. Eu estou aqui já dentro da área de membros e você vai inicialmente ver aqui o primeiro vídeo, que é o vídeo de boas-vindas, aonde o Júlio Lima vai estar te dando aí boas-vindas. Então, aqui o Júlio Lima vai te dar as boas-vindas, depois você vai assistir as outras aulas, né, no módulo inicial. Você tem aqui o vídeo de boas-vindas, depois você tem dicas para imprimir o seu e-book, né, para você fazer da forma correta a impressão do seu e-book. Segurança, né, dicas de segurança, afinal de contas, trabalhar com segurança é fundamental. Depois você vai escolher as madeiras corretas para fazer os seus carrinhos. Dicas de ferramentas para iniciantes. Como fazer a serrinha para tico-tico de bancada, mas se você não tem, não se preocupe, você pode começar com uma tico-tico manual. Depois também dicas de serra-copa. Qual tipo de cola você vai usar e como emplacar os seus carrinhos. Depois também, fornecedor de ferramentas. Nós temos um fornecedor parceiro, aonde você vai ter aqui um vídeo explicativo, onde eu explico, né, de que forma você pode comprar as suas ferramentas com desconto, entrando no nosso fornecedor parceiro, se cadastrando e entrando no grupo de WhatsApp, onde você vai ser atendido pela Ana Paula, Amanda, Angela, Aline, Eleni, Camila ou Viviane, tá ok? Então é o nosso fornecedor parceiro de ferramentas. Depois você vai baixar os seus e-books. É muito simples para baixar os seus e-books. Você vai clicar aqui, imediatamente você já vai ter um PDF disponível no seu computador, onde você vai abrir e vai imprimir o seu PDF, né, no e-book da Kombi, da Escavadeira e o e-book bônus. E depois vocês terão aqui também o e-book da Chevrolet Brasil 3100 e também da Kombi Caçamba. Aqui o seu e-book da Escavadeira, para você ter uma ideia de como ele é por dentro. Você baixou no seu computador, abriu o PDF, já está aqui, né, os detalhes. Vem aqui a lateral esquerda, você vai pegar essa peça e vai colar em cima da madeira e vai recortar a madeira. Depois, aqui o lado lateral direita, o Júlio explica, ele mostra a peça e bota a peça em cima da madeira, que é para você seguir. Ah, essa aqui não precisa imprimir, né, porque você já imprimiu essa, né. Então, ele explica todos os detalhes no e-book, né, inclusive com fotos ilustrativas dentro do e-book, ó. Sempre tem foto ilustrativa, as espessuras que você vai escolher a sua madeira, todos os detalhes da escavadeira você vai receber no seu e-book. E aqui, sempre colocando fotos, né, e aquela aqui é para não imprimir, ele vai escrever, ó, não imprima, não imprima. Fica muito fácil você com o e-book e as videoaulas para você fazer os seus carrinhos mais lindos do Brasil no projeto Mestre dos Carrinhos. Era isso que eu tinha para essa videoaula, eu espero que você tenha entendido, né, e posso abrir aqui também o da Kombi, né, para você dar uma olhada também como é que é o e-book da Kombi por dentro. Ó, está aqui o e-book da Kombi com todos os detalhes da Kombi Corujinha, aonde você vai poder fazer aí a sua linda Kombi, gerando uma renda extra ou quem sabe uma renda principal e fazendo aí, ou tendo aí uma nova profissão, né, para que você possa fazer aí os carrinhos mais bonitos. Então, todos esses e-books aqui, você vai receber ao adquirir o curso Mestre 4.0. Depois você vai ter aqui dicas de segurança e as aulas da escavadeira, ó, detalhe por detalhe, né. Primeiros passos para você montar a sua escavadeira. Você só vai clicar e vai assistir aqui as videoaulas. Eu só vou tirar o som aqui, para não atrapalhar, mas é bem tranquilo, né. Então, vai clicando aqui, vai acessando as videoaulas. Depois também as aulas da Kombi, né, aula por aula. Todos os passos para você construir a sua Kombi. Depois, ferramentas, são mais de 10 aulas, né. Para você acessar, são 14 aulas sobre ferramentas. Enfim, depois também aqui embaixo as aulas da caminhonete, né. Chevrolet Brasil 3100 e as aulas também da Kombi Caçã. Então, tudo isso dentro do curso Mestre dos Carrinhos 4.0. Mestre dos Carrinhos 4.0. Mestre dos Carrinhos 4.0. Mestre dos Carrinhos 4.0. Mestre dos Carrinhos 4.0.